e fala aí galera beleza espero que estejam todos muito bem hoje vamos aqui para um tutorial do side quest no celular já tem aqui no canal o tutorial do side quest para usar no computador e hoje lançou side quest para celular ok o que sair e quest faz ele tem é várias atributos esse aplicativo um deles é baixar vários jogos que não estão na óculos store o side quest vejam bem não é pirataria ok o side quest são jogos que a óculos aceita que você jogue mas que eles não estão na loja dela ainda são jogos como digamos assim que são uma pré fase uma fase de aceitação um acesso antecipado ok então eles estão ali de graça a maioria tem uns que são pagos outros pedem doação mas a maioria é grátis bem legal bem útil esse aplicativo então esses aplicativos podem um dia sair dali e ir para a loja da da óculos como aconteceu recentemente com o pavlov que é um jogo muito massa de tiro ele era grátis aqui ele recebeu uma atualização muito top foi para a loja da óculos ele está em beta de graça né mas vai ficar pago em breve não sei quando você está vendo esse vídeo então ele pode já estar pago ou podem ter mudado de ideia e deixar dele free também mas eu acho difícil né vindo da óculos mas vamos lá então o que o side quest faz também além de botar vários jogos no seu no seu quest ele também consegue é por ele instalar outros aplicativos aplicativos android você usa um aplicativo no celular que você gosta muito sei lá um aplicativo de vídeo muita gente usa aquele ptv hoje em dia né você pode simplesmente pegar o apk no google arrasta para cima do side quest no pc né e ele joga para dentro do teu quest já instala e você usa lá dentro então o side quest é top demais ele também tem uma aba em configurações em que você aumenta a potência do seu quest aumenta a qualidade dos gráficos do jogo aumenta a renderização do de onde você está olhando do ponto fixo de divisão aumenta a resolução da sua filmagem também há várias configurações legais dali que eu já explico no meu outro vídeo do side quest não vou entrar em tantos detalhes aqui senão esse vídeo vai ficar muito longo e a maioria das pessoas que já viram aquele vídeo estão vendo esse já estão talvez enchendo o saco com esse papo que eu já falei lá no outro mas é só para dar uma introdução vamos lá se você é uma pessoa que já usa o side quest no seu pc você vai pular essa parte porque senão vai ficar muito xarope para você talvez mas se quiser ver para dar uma força para o canal agradeço também aqui que a gente vai primeiro ter que fazer para poder usar o side quest você precisa ativar o modo de desenvolvedor do seu quest para ativar o modo desenvolvedor você precisa ser um desenvolvedor entre aspas né e criar uma organização que vocês estão vendo aqui eu estou no passo dois porque o passo um é baixar né a gente não vai baixar no pc agora o passo dois criar uma organização você pode fazer primeiro a organização não precisa baixar primeiro não tem problema nenhum a organização e ativar o modo desenvolvedor tem dois métodos dois jeitos de fazer ok primeiro entra nesse site aqui que eu já tô logado vou deixar na descrição aqui da do desse vídeo aqui embaixo tem uma setinha para baixo que é a descrição do vídeo você vai achar lá esse link aqui é desse site você vai clicar aqui ó dashboard.oculus.com aqui onde eu tô botando o botão direito esse lugar onde faz uma organização eu recomendo fazer por aqui se você tiver no pc ou se tiver no celular também dá pra fazer mas existe outra maneira de fazer também que eu vou mostrar para você aqui no celular também quando passar para a parte do celular talvez bote aqui do lado vamos ver como é que vai ser a edição do vídeo aqui mas no celular você entra em ativar o modo de desenvolvedor clicou lá ele não vai ativar o modo desenvolvedor ele vai te levar para uma página que cria organização porque primeiro tem que ter organização para poder ativar o modo desenvolvedor então eu prefiro já criar pelo site depois sair lá tipo a moda desenvolvedor tudo vai dar certo então vamos lá clicou aqui no site vamos abrir na nova guia para não sair do site ele vai pedir para logar esse login aqui você vai logar com o facebook que é o mesmo facebook que você usa no seu oculus quest entendo tem que ser a mesma conta senão não vai dar certo continuar como uma pereira aqui ó ele já tem aqui como se eu fosse um um cara que faz aplicativos né eu vou fazer aplicativos para talvez ser aceito na na loja da óculos eu vou participar do site quest é isso que ele entende só que pra você não vai estar assim como pra mim é sem aplicativos que eu não fiz nenhum aplicativo ainda vai estar assim é como ler aqui bem certinho create organização né se for a gente lê um pouco o inglês errado né mas é create organization vai estar escrito isso aqui nessa tela ou talvez aqui na esquerda mas não é nada difícil bem fácil vai ter botãozinho ali criar uma organização você vai estar criando criando digamos uma um nome para sua digamos empresa virtual de aplicativos mas não se preocupem não tem nada a ver com com né com trabalho de verdade não é só para você poder acessar o site quest ok você cria uma organização vai perguntar qual o nome da sua organização você escreve o que quiser pode ser o seu nome pode ser blá 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 pode ser organização pode ser minha organização o que você quiser ok e aí vai ser criado a sua organização e vai aparecer aqui mas apps você não tem apps nenhum porque eu não fiz nenhum nenhum aplicativo é só isso é super fácil só botar criar organização e criar um nome pra ela pronto super aí a gente vem aqui né na verdade não vai ser aqui vai ser no celular ativar o modo desenvolvedor eu vou estar colocando aqui na esse vídeo aqui do lado e outra coisa que a gente tem que fazer é baixar o aplicativo na play store eu vou mostrar aqui pra vocês como é o link dele o logo dele é sair de quest beta desse jeito aqui essa é essa é a play store né só que eu tô no pc eu vou gravar agora a tela do meu celular para você ficar bem fácil bem explicado mesmo como a gente faz sempre os tutoriais aqui eu vou mostrar aí na play store pegar o site quest aqui é onde tive o modo desenvolvedor ali no celular também e fazer toda a configuração lá do site quest que é bem fácil mas é legal tem um tutorial para a gente poder estar seguindo e não fazer nenhuma lambança então é isso aí pessoal vou cortar o vídeo do pc aqui agora e vamos lá trabalhar no celular valeu fala aí galera tudo bem vamos agora aqui para a parte do celular primeiramente vamos ativar o modo desenvolvedor continuando o tutorial ali você vai abrir o aplicativo da óculos que provavelmente você já tem se você já está usando quest 2 você tem o aplicativo óculos instalado porque é uma das exigências né outra coisa muito importante que eu esqueci de falar no começo do tutorial é que precisa ser o celular android ok se você tem um iphone ios né infelizmente ainda não consegue usar o site quest no celular vamos lá aplicativo óculos aberto ele aparece começa aqui ele pede algumas permissões né de bluetooth localização pode aceitar tudo e aqui vai ter o seu dispositivo seu quest 2 estão vendo aqui na tela e vai ter modo desenvolvedor aqui bem fácil e talvez a versão de vocês quando estiver vendo esse vídeo pode ser outra versão de aplicativo né procurem talvez configurações aqui embaixo antes dele era assim era configuração aqui embaixo perto de esse dispositivo e aí você achava modo desenvolvedor achou o modo desenvolvedor o meu já está ativo né o seu quest tem que estar ligado em modo de repouso para você conseguir fazer isso aqui né pode ver que ele tá conectado lá em cima do meu quest mesmo ele em repouso ele conecta então a gente vem aqui modo desenvolvedor e ativa ele só clicar onde tá azulzinho aqui ó eu vou desativar e ativo de novo ó o meu aí ativo e desativa tranquilo porque eu já fiz a organização lá no site que eu acabei de mostrar para vocês entenderam se você não fez lá no site quando você clicar para ativar aqui ele vai falar você não tem uma organização aí você pode criar aqui pelo próprio celular também super prático super simples cria uma organização bota qualquer nome aí vem de novo no modo desenvolvedor e ativa ele que ele vai funcionar também bora sai de quest você entra na play store busca aqui em cima sai de quest vocês estão vendo lá em cima tá escrito sai de quest daquela maneira e acha o ícone igual mas sempre vocês no computador agora sai de quest beta clica para instalar e fechou tá feito abriu ele aqui nas primeiras telas né e vamos começar o que a gente vai fazer agora conectar o celular com o cabo USB diretamente no Quest ok o meu celular aqui ele é USB tipo C e o Quest é USB tipo C simplesmente eu uso o cabo que veio com o Quest ele é tipo C de um lado tipo C do outro o cabo do carregador mesmo caso o seu celular não seja aí você vai precisar de um adaptador algo do tipo ou comprar um cabo que seja na entrada do seu celular ok estou conectando aqui nesse momento eu reiniciei o aplicativo e também me certifiquei de que no aplicativo da Oculus o meu Quest estava conectado muito importante isso quando você conecta o cabo USB ele pergunta se eu quero permitir que o app side quest installer acesse o dispositivo USB você coloca ok ou pode botar para usar como padrão nesse dispositivo USB e bota ok quando botar no Quest sempre vai abrir esse side quest nesse momento no meu Quest apareceu para permitir uma depuração USB eu posso colocar sempre permitir desse computador e permitir isso eu não vou filmar porque é super simples só botar o Quest no rosto né eu na verdade já tô com o Quest no no rosto e olhando o celular ao mesmo tempo sempre permitir e permitir pronto tá permitida a conexão aqui fala também a mesma coisa já tinha falado antes ok conectado pronto super simples viram tinha dado um bug aqui porque é o meu Quest no aplicativo Oculus aqui vou mostrar para vocês aplicativo óculos ele não estava lá em cima conectado eu acho que se ele entrou em repouso aqui alguma coisa mas era para funcionar agora tô com ele no rosto segurando com a mão e ao mesmo tempo a gente mexendo aqui agora ele conectou de boa agora posso largar ele de boa que não vai incomodar em nada beleza galera tá conectado já e é só usar o que a gente vai aprender agora rapidinho aqui primeira coisa como é baixar os jogos né depois como configurar para aumentar o desempenho do seu Quest eu já expliquei sobre isso no vídeo do side quest anterior então não vou entrar muito em detalhes só vou mostrar onde a gente vai e como conectar ele via Wi-Fi caso você queira então vamos lá aqui tem vários aplicativos separado por por categorias e tal você pode escolher o que você quiser né temos também aqui em cima também ó os mais quentes os mais jogados mais baixados vamos ver aqui esse Pokémon VR tem é muito legal vamos pegar esse Hax aqui H-A-X que é isso install to headset tá escrito aqui ó clicou em install to headset ele já vai ó aqui embaixo instalando instalindo né escreve ali setinha para baixo tá instalando quando terminar ele vai aparecer dentro do seu headset vou mostrar para vocês aqui onde é que vamos para achar os jogos que foram baixados aplicativos todos você desce até fontes desconhecidas clica e pronto estão aqui todos os jogos você pode abrir ele só clicando em cima os três pontinhos você desinstala não tem mistério cancelei aqui só para a gente não perder tempo e agora a gente vai fazer só a configuração dele de aumentar o desempenho do Quest nós clicamos em três pontinhos aqui embaixo três pontinhos depois tools que seriam ferramentas aqui a gente já consegue todas as configurações que tínhamos anteriormente no computador aberração cromática GPU e CPU level no outro vídeo expliquei bem o que são cada cada uma das configurações né mas aqui vamos dizer mais ou menos só aberração cromática né para ligar e desligar aqui o controle de CPU e GPU você pode botar a CPU em nível 4 e GPU em nível 4 que seria como se fosse um overclock na CPU e GPU para deixá-la mais forte seu Quest vai ganhar potência vai trabalhar sempre no máximo no caso tem pessoas que dizem que isso é perigoso para o Quest sempre trabalhar no máximo mas muita gente usa e nunca acondicionado então fica a critério de vocês eu quando quero jogar um jogo muito pesado que está travando vem aqui bota CPU 4 ou GPU 4 e o jogo começa a parar de travar fica bem legal aqui também tem o Fiction for Veration Rendering desculpa pelo inglês maravilhoso mas é só o ponto fixo que você olha que você olha no meio da tela né aquele ponto ali ele renderiza melhor ao redor fica embaçado então o controle daquilo ali tem a captura de 60 e 72 fps para capturar e gravar vídeo ligar e desligar o guardião a qualidade do seu vídeo para gravar quando você grava a imagem do Quest né gravar vídeo aqui em cima também Full Rate é sobre gravação de vídeo vídeo capture size é o tamanho da gravação de vídeo vai até Full HD aqui textura a resolução da textura é a resolução da textura do jogo que você está jogando isso é para Quest nativo tá jogos do Quest mesmo não PC você pode botar até o máximo se quiser lembrando que quanto mais você colocar aqui mais vai pesar no seu Quest e talvez ficar com FPS baixo ou travar o game lá e dar algum lag então você saiba maneirar aqui na textura e naquele CPU e GPU lá em cima aqui você consegue mudar a taxa de atualização da sua tela 672, 90 e 120 Hz muito massa isso aqui a frequência do Hand Tracking e é isso aí conseguimos fazer várias configurações aqui que antes tínhamos só no PC agora com o seu celular na palma da sua mão você consegue fazer todas essas configurações pessoal vamos agora aqui tentar conectar via Wi-Fi não sei se vai funcionar mas é super simples no cantinho aqui embaixo onde tem o símbolo de Wi-Fi aqui embaixo ó aqui embaixo onde eu estou passando o dedo clicamos aqui ele já aparece aqui ó o modo TG e o modo wireless o TG seria o do cabo né e o wireless o modo sem fio conectado na mesma rede o celular e o Quest temos aqui o IP do fone e o IP do headset que é um IP não é um IP como é que fala né global não sei como é que fala esse IP aqui é um IP como se fosse para casa né IP interno dele a gente pode apertar aqui em enable Wi-Fi fala unplug your headset from USB e clique em connect eu já cliquei em enable Wi-Fi vamos tirar o cabo e ver se funciona tem que tirar o cabo do USB e clicar em connect tirei o cabo do USB e cliquei em connect conectado funcionou aprovadaço ó o meu Quest continua conectado aqui embaixo a bolinha está verdinha em SideQuest aqui no meio embaixo ok e ele continua conectado e está no modo Wi-Fi agora é só clicar em enable Wi-Fi que é para mudar para o modo Wi-Fi e depois connect aí você tira o cabo e bota connect que aí ele vai saber que ele tem que fazer a conexão com Wi-Fi e não pelo cabo então é isso pessoal espero que tenham tirado bastante proveito do tutorial desculpa se ficou muito longo aí mas espero que tenha esclarecido bastante dúvidas e se inscrevam no canal deixem o like aquele pedido de sempre né passem para seus amigos o vídeo para que a palavra possa ser espalhada agradeço do fundo do coração e até mais valeu